Vocês não pagam pedido da Nail? É, eu assisto, pelo menos. Vamos falar de adaptação de jogos para o audiovisual e... Ih, adaptação de jogos que não fazem sentido e são bizonhas. Mesmo se fiéis. Ih, aí, fodeu. É o assunto que não sai da boca do povo, né? Como isso pode ficar um pouquinho maluco e Hollywood pode perder a mão? Pode perder a mão meio forte, na verdade. Adaptações de jogos para o audiovisual sempre foi um assunto um pouquinho complicado, porque eles não eram bons, ponto. Temos que lembrar que jogos são uma mídia muito jovem. Se formos pensar na mídia interativa eletrônica, na ideia de tendo uma história e personagens conhecíveis e coisas do estilo, então isso tudo aí começou nos anos 80. Só que não era desenvolvido. Jogos eram simples, porque tinham que ser simples, não tinha muito o que fazer. Essa forma de arte tem mais ou menos 40 anos e ela ainda está evoluindo. Claro que filme também está evoluindo, mas eu já argumentei antes nesse canal, jogos ainda estão na sua infância, especialmente sua infância narrativa. Eu já não vejo mais tanto assim. Eu acho que jogos já superaram o que eu chamaria de infância narrativa e já estamos no processo de... Eles são uma mídia bem estabelecida. Bem estabelecida e respeitada, pelo menos entre a galera mais jovem. O assunto de se jogos são arte não é mais algo que é tão debatido, porque obviamente é, né, irmão? Jogos... Preciso daquele áudio do diguinho, do respect. Será que tem aqui? Tanto o indie quanto o triple... Daniel foi atacado junto com o Mitch por não lembrar do power scale de Jutsu? Mas aí, porra, se tem uma mídia boa é você ser lembrado nesses assuntos, né? Pô, é só burrismo, né? Então você fica, você ganha visibilidade de graça, né? Eu falei, estão aqui, todo mundo sabe o que são, todo mundo sabe pra que servem e todo mundo consegue ver as diferenças entre cada abordagem. Tanto na ideia de produto, como um jogo ou o que seja, quanto na ideia narrativa. Pelo menos para aqueles que querem ter uma narrativa e até aqueles que têm uma narrativa muito seca, ela ainda assim é substancial o suficiente. Não é que nem um jogo aleatório dos anos 80, é um jogo com mais personalidade mesmo sem querer contar uma história. E aí, com isso, com o passar do tempo, adaptações de jogos pra outras mídias deixaram de ser bostinha e se tornaram algo mais bem... Bostona, não entendi. ...trabalhado. As produtoras sabiam que agora realmente tinha alguma espécie de público. Alguém iria parar tudo pra ir ver um filme de Uncharted, uns anos depois, eu acho. E o padrão basicamente aumentou com o tempo, especialmente quando você tentava adaptar alguma franquia mais cinematográfica ou que tinha uma história mais complexa. Não precisava tirar coisa do Kulk nem House of the Dead. Você podia fazer alguma coisa pelo menos fiel o suficiente. Beleza, maravilha, legal. Mas por que esse vídeo existe? Bom, antes de chegarmos nisso... ...no espaço, ninguém pode te ouvir gritar. A ajuda mais próxima está a milhões de quilômetros. Fora dessa casca de metal que você está, sobra apenas vácuo e frio. Dentro dela é ainda pior. Estar sozinho é um inferno. Mas não estar sozinho é ainda mais perigoso. E com isso tudo... Dá pra contar umas histórias de terror muito legais, na verdade. A passagem é uma revista mensal que serve como material complementar pra ser um RPG de mesa, em particular na vibe de investigação e terror. E o tema desse mês é terror no espaço. Aqui a passagem vai te dar umas dicas de como criar uma história com um invasor no meio da sua nave. Oferecer algumas organizações que podem ter centros de experimentos em seres extraterrestres. E até mesmo oferecer alguns inimigos extraterrestres. Alguns, na verdade, vindo diretos de outras obras que vocês conhecem, óbvio. Estar preso em uma nave com um alien é perigoso e dá medo. Se for o Deoxys ainda por si... Pô, irmão, tem o Regidor aqui. O que exatamente você quer que eu faça nessa situação? Clica no link na descrição pra acessar o Catarse de Passagem pra assim poder apoiar e ter acesso à revista. Devia... É, não me convenceu muito não. Pertance. Alguns dias atrás, eu recebi uma pergunta de um seguidor que me deixou muito pensativo. Essa pergunta foi... Tanael, você acha que uma adaptação de Red Dead Redemption pra filme ou pra série seria uma boa ideia? E a minha resposta é um sincero, direto e seco... Não. Só que mais ou menos... Tá... Só que, tipo, é meio inútil, né? A partir da era do Playstation... Então, vamos partir daqui, então. Do inútil. Tá bom. Beleza. Três jogos começaram a ter um foco muito grande no audiovisual. Claro que jogos, de alguma maneira, estão dentro do audiovisual ou pelo menos utilizam elementos dele. No Playstation 3, isso ficou muito explícito. Porém, antes, nós já tínhamos bastante disso. Cutscenes. O conceito de contar histórias a partir de uma cutscene e fazer com que o gameplay em si seja uma pausa da história ou, de certa maneira, a história seja uma pausa do gameplay pega um pouco da ideia do audiovisual pra jogo. Isso desde, sei lá, Playstation 1. Antes até, Nintendinho, a porra de jogos do Ninja Gaiden. Você joga um bocado e aí o jogo pausa e você vê um pouco da história. Isso é quase como uma recompensa por você ter passado de uma fase. Antigamente, era muito focado em texto e em RPGs em geral, JRPGs em particular. É o texto, ponto. A história em si, fora do combate e do gameplay mais direto, é contada pra você quase como um livro e isso se estende pra vários JRPGs atuais, como, por exemplo, o próprio Persona. Não porque ele é explicitamente uma vision novel, mas por causa da quantidade absurda de diálogo sem uma direção consistente no audiovisual, sem cutscenes. Você tá lendo e ouvindo o diálogo, você não tá experienciando a história através de uma direção audiovisual. Mas o mais comum é seguir esse lado audiovisual e a partir do PS3 isso foi levado mais pro extremo, como eu falei. Parte do motivo é a questão de impressionar o público com o gráfico e isso é levado também até hoje. Eu falei de Homem-Aranha Miles Morales recentemente e eu falei muito bem da cena da ponte. A parada é que essa cena são alguns Quick Time Events, ou seja, eu aperto alguns botãozinhos, só que aí eu vejo cenas bonitas sendo renderizadas na engine do jogo e fica tipo, nossa, que bonito. É isso, é uma cutscene com o mínimo input do jogador. Mas é eficiente, é bem eficiente. Jogos como Last of Us até seguiram um pouco a ideia de quando você não está em uma cutscene, não quer dizer que você está engajando com o gameplay diretamente, pelo menos o que se imagina, combate, sobrevivência, conseguir recursos e tudo mais. Tem vários momentos onde você controla o personagem andando pelo cenário e fica, caramba, que cenário bonito. E aí tem outro personagem do seu lado e ele vai falando da história com você enquanto você fala da história com ele e você olha o cenário bonito. E esse é o gameplay, entre aspas, só que é mais a maneira como a história está sendo apresentada. Te dando o controle, mas o controle é apenas para você acompanhar a história, acompanhar esse aspecto audiovisual. Ah, sim, sim, sim. Eu acho que, assim, eu não sou muito bom falar de videogame porque eu não jogo muito videogame. Mas o que eu sinto quando vejo esse tipo de jogo é que eles estão tentando ainda alguma coisa que não fique no meio do caminho. Eu acho que o grande objetivo é fazer com que essas coisas se cheguem numa parada um pouco mais... um pouco mais real, vamos dizer assim, entre muitas aspas. Só que ainda não tem as formas para que isso aconteça. Porque o videogame tem um problema muito sério, que é o quão real aquilo deveria ser para que você continue com o aspecto da diversão e não se torne uma coisa enfadonha como é a própria realidade. É que ponto você pode chegar. E eu acho que é isso que eles estão testando. A cada novo jogo, desses jogos grandes assim, eles vão tentando avançar mais um pouco nisso. Mais um pouco, mais um pouco. Até eles descobrirem qual que é o limite, sei lá, se existe. Mas eu acho que tem um grande esforço nesse sentido. Esses jogos são muito... tem muito dinheiro, né? Tipo, o GTA vai sair, né? Deve ter alguma coisa assim nesse sentido, né? Pensamento desse cara. Mando um parênteses aqui, eu acho a série de Last of Us a escolha mais óbvia possível a ser feita, porque mesmo com isso que eu falei agora, sempre pareceu que Last of Us queria ser um filme, não um jogo. Queria usar a ideia e sistemas de um jogo pra fazer um filme, como eles estavam fazendo também com o Antearty, por exemplo. Coisa que vamos chegar daqui a pouquinho também, mas tudo bem. Mas com o Last of Us tendo uma boa história e uma história bem única na ideia de como esse mundo funciona, faz muito sentido fazer uma série. Mas aí isso me leva pra tal parada de Red Dead Redemption que eu ia falar. Muitos desses jogos não tem uma história tão única assim. E eu não falo isso pra falar mal da história de Red Dead Redemption ou falar que a história de Red Dead Redemption é ruim. Muito pelo contrário, ela não é. Ela é ótima. Porém, ela só é uma história Western. Você pode dizer que ela é mais desenvolvida que a maioria das histórias Western. pode dizer que os temas são... Eu tendo... Com todo o respeito do mundo dos nossos amigos gamers, mas eu tendo a achar que os nossos amigos gamers pouquíssimos têm um certo conhecimento relevante do cinema Western. Eu tendo a achar que não. Até porque o cinema Western, nos últimos 30 anos aí, ele deu uma gigantesca declinada, né? Tem um filme aqui e ali só. Não é mais aquela coisa como era... É mais ou menos... Engraçado até, né? Que é mais ou menos na mesma época que o videogame cresceu, né? Não tem a ligação entre as duas coisas, mas é meio... Mas meio que por coincidência isso aconteceu, né? São diferentes, os personagens são mais carismais, você pode argumentar tudo isso. Mas no fim do dia, meio que é só uma história Western. Nada muito diferente do que... Eu, particularmente... É só uma história Western? O que que é só uma história Western? É o Western Macaronico? É o Western dos grandes diretores do cinema? Do John Ford? Tá pensando quando é o Western? Tipo, tá pensando só no final, quando eles puxam as armas ao sol do meio-dia e trocam tiro? Não sei. Que já foi feito no cinema. Adaptar algo do tipo seria quase inútil. Mas, Danael, é necessário ter uma utilidade pra adaptar alguma coisa? Obrigado. Não, não precisa, mas não é o ponto. Mas, Danael, muitos livros também contam história. Mas como que não é o ponto? Mas eu não sei, não entendi. Porque todo o argumento do vídeo foi que o The Last of Us faz sentido ter uma adaptação porque ele conta uma história de certa forma única. Então, ele tem uma adaptação que é ok porque você não tá contando a mesma história de novo. Enfim, né? Não vou entrar nesse ponto. E aí, como é um gênero que já foi muito utilizado, o Red Dead, aí não tem muita... ...básicas, histórias simples, histórias normais que podem ser transmitidas para um filme. Já tivemos, por exemplo, adaptações de livros com temática Western. Isso realmente poderia ter sido feito no cenômeno desde o início. Qual que é o problema, então? O problema é que, como eu falei, os jogos já utilizam o audiovisual. Eu tô usando o Red Dead como um exemplo, mas você pode puxar para qualquer coisa. Uma adaptação de GTA ou de Sleeping Dogs ou sei lá. Essas são obras que pegam muita inspiração no audiovisual para contar a sua história através de cutscenes, por exemplo. Até mesmo porque muitas vezes são inspiradas em gêneros de filmes, como é o caso de Western. Ou filmes de artes marciais, em geral, se você pegar algo como Sleeping Dogs. A possibilidade de uma adaptação disso de volta para um filme é só estranha, porque não muda muita coisa. Quando você vai de um filme para outra coisa, você tem que mudar a linguagem. Jogos têm a sua linguagem através da ideia de serem obras interativas, mas para contar a sua história, muitas vezes eles não... Entendi. Entendi qual que é o ponto. Se o meu jogo é cinematográfico e eu estou contando os... Quando eu conto a parte histórica, vamos dizer assim, de uma maneira cinematográfica, eu meio que já estou fazendo um filme. Então, por que eu vou fazer um filme do filme? Eu concordo? Não concordo, mas eu entendi o ponto. E eu acho que é um ponto até de certa forma válido. mas... Mas ainda é uma transposição. Porque você... Assim, ele está fazendo uma diferenciação forte entre momentos que a história está sendo contada e momentos que você está jogando. Mas o momento que você está jogando são os momentos que reforçam para que faça sentido o que você está vendo. Então, você tem uma... Você tem uma ação maior na contagem dessa história. Tanto que quando passa de uma cutscene para outra, o que você jogou não é, tipo, apenas o que você jogou. Também é uma parte da história. Tipo, você passa o fluxo, né? Você tem uma cutscene no lugar, você joga uma parte. Quando tem a cutscene, não volta daquela parte. Volta de onde você terminou a sua jogada. Então, você tem uma ação ali. Então, quando você faz essa transposição para o audiovisual cinema apenas, você não vai ter isso. Então, você já está readaptando tudo de novo. Né? Então, assim, por mais que você use as valências do cinema para construir a sua história, ainda assim, se você está fazendo uma adaptação, vai ter bastante diferença. Meio que essa discussão não faz sentido porque a gente está vivendo na era dos remakes. A gente está vivendo na era dos remakes que tem uns 30 anos já, eu acho que eu falei. Não tem. Muitas vezes é só cenas. Se você estiver falando na era dos remakes dos videogames, aí eu não sei, mas do cinema tem uns 30 anos já. Diálogos e informação sendo passada de uma maneira mais ou audiovisual ou seca. É por isso que alguma adaptação, como por exemplo a adaptação para cinema de Uncharted é algo tão estranho para mim. Claro que é um bocado diferente do material original, mas ao mesmo tempo, Uncharted foi um jogo feito para ser uma versão jogável de um filme do estilo Indiana Jones. é como se você estivesse vendo um filme similar à Indiana Jones, com personagens carismáticos e um humor bem pastelão e uma história sobre lidar com algum artefato do passado e blá blá blá. Só que nas cenas de ação você está jogando. As cenas malucas que o Dr. Jones se envolve, é não, você, Nathan Drake, está vivendo elas, você não está só assistindo. Esse é todo um apelo de Uncharted na minha visão e aí fizeram um filme. Não é que nem um Last of Us onde tem muito drama, então até faz sentido você assistir mais do que faz sentido. Não, uma coisa, sim, se você pegar Casas Mais Isoladas tem mais de 60 anos, mas, assim, enquanto eu estou pensando no... Porque assim, uma coisa é, eu fiz um filme dos anos 20 e aí eu faço uma readaptação dele nos anos 70, tá ligado? O que acontece é que eu estou fazendo um filme para aquela galera que viu quando tinha 20 anos e agora estou fazendo esse mesmo filme para aquela galera que agora está com 40, entendeu? É para o mesmo público. E é isso que está acontecendo hoje. Você jogar? Não! Mas muita gente não quer jogar, muita gente já assiste o jogo no YouTube, por que não? Então. Eu ouvi aquele negócio muito esquisito. Não é muito ponto de Uncharted, né? Parece um pouco inútil. Da mesma maneira que seria inútil. Câmara, deixa eu voltar aqui. Mas essa discussão aqui é uma discussão interessante. Eu tenho muito mais curiosidade no videogame enquanto mídia do que enquanto divertimento. filme similar à Indiana Jones com personagens carismáticos e um humor bem pastelão e uma história sobre lidar com algum artefato do passado e blá, blá, blá. Só que nas cenas de ação você está jogando. As cenas malucas que o Dr. Jones envolve é, não, você, Nathan Drake está vivendo elas. Você não está só assistindo. Esse é todo um apelo de anti-artes na minha visão. E aí fizeram um filme? Não é que nem um Last of Us onde, ah, tem muito drama então até faz sentido você assistir mais do que... Ah, entendi. Porra, de caralho ele discorda muito. Porra, isso é gênero, né? Não, 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 não concordo. Acho que é o primeiro vídeo que eu não concordo com o Daniel. Não. Discordo pra caralho. O filme do Uncharted pode ser um filme de ação ruim. Mas... Não é exatamente... É... Eu acho que... E o Uncharted eu passo a falar um pouco mais porque eu joguei um Uncharted. Eu joguei os de PS3. É... Eu acho que... Se você fizer um filme divertido de Uncharted, as pessoas que jogaram Uncharted conseguem fazer essa ligação. Tá ligado? Acho que o problema é que o filme é ruim mesmo. Não é, tipo, a transposição de mídia. Isso que faz sentido você jogar. Não, não é muito o ponto de Uncharted, né? Parece um pouco inútil. Da mesma maneira que seria inútil fazer um filme de Sleeping Dogs onde você não está controlando o cara chutando as pessoas. Da mesma maneira que seria inútil fazer um filme de... É, é... Red Dead Redemption onde você não está controlando o cara andando de cavalo pelo Velho Oeste. Agora, eu sei que algumas pessoas devem estar, tipo, muito impacientemente digitando, falando que nenhum desses filmes está em desenvolvimento o que é óbvio. Eu nunca mencionei que estava e tal. Entretanto, com esse boom inteiro de adaptação de jogos para cinema que está puxando alguns jogos meio estranhos que outras pessoas já podem estar falando a respeito, por exemplo, Minecraft, eu acho que é uma questão de tempo até a gente ter adaptação de alguns... Minecraft é estresista? Mas tem tanto filme do Lego aí. Jogos que podem ser honestamente inútil. Honestamente não adicionar nada. Quase que um downgrade no material original, na verdade. Ah, então. Esse que é o ponto, cara. Não existe isso, velho. Não existe isso. Na minha humilde opinião, isso não existe. Comparação de mídia é uma coisa que não deveria existir. Ponto. porque aí você entra no mesmo argumento do Marco Abreu. Você pode tirar um pouco do burrismo, mas a conclusão se torna a mesma. Downgrade do material original é o mesmo argumento de que o anime existe para poder fazer cenas mais esticadas para melhorar o mangá. É a mesma coisa no final das contas. É exatamente o mesmo ponto. Você chega exatamente no mesmo ponto. Quando não é, né? Não é. É a visão de outra pessoa, é uma outra equipe que trabalhou, os objetivos são diferentes. Eles carregam o mesmo nome, mas eles contam coisas diferentes. Pô, isso é um fato. Enquanto o produto, ele se aproveita de um nome conhecido para poder chamar atenção. E aí também leva todo o problema de uma certa expectativa. Mas no final das contas, ele é outro produto. Ele é outra história sendo contada. É totalmente fazível, totalmente possível adaptar qualquer jogo para o audiovisual. O problema é que muitos jogos, especialmente alguns mais recentes, usam muito a ideia do audiovisual já dentro de sua identidade. É, isso é uma questão que é interessante. Esse momento, essa frase é interessante porque, por exemplo, você está jogando aí o God of War, né? É um caso que você consegue imaginar dois atores fazendo esse... Inclusive já tem atores trabalhando aqui, mas enfim. Mas você consegue imaginar dois atores fazendo exatamente essa cena aqui, né? Aí talvez fique um pouco mais... Tipo, o que que vai ter, né? Mas aí eu acho que é o lance do filme. Tipo, eu vou fazer um filme no God of War, eu não vou estar contando a história do jogo do God of War. Estou utilizando aquele personagem que você já conhece, enfim. Mas vou contar outra história. É se valer disso, né? Porque senão... Até porque para fazer um filme demora muito menos tempo, tem que fazer um jogo desse tipo aí. Porém, adicionam mais a ela com a parte interativa. Ao fazer um filme, você remove essa parte interativa. Então você fica com basicamente 30% do que o jogo em total tem a te oferecer, sem uma mudança muito severa em sua linguagem de maneira que justifique a própria existência. Não que algo precisa justificar a própria existência, mas esse é o ponto em geral. Enfim, vídeo um pouquinho mais... Assim, eu não sei se ele quis... Não quis entrar exatamente no assunto que ele está tentando defender porque ele não tem certeza absoluta. Ou se ele... Se porque ele tem essa... Enfim, YouTube, né? Você tem que gravar vários vídeos, você pode ficar fazendo... É... Gastando tanto tempo também para fazer vídeos muito longos, né? Enfim. Mas, no final das contas, o ponto todo do vídeo é esse aqui, né? 30% do que o jogo em total tem a te oferecer, sem uma mudança muito severa em sua linguagem de maneira que justifique a própria existência. Não que algo... Tipo... Ele acha sim que... Assim, pelo discurso que falou. Ele acha sim que tem coisas que tem que ter uma certa justificativa para existir. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que, tipo... Em teoria, não precisava ter, né? Só que, quando ele olha para esse tipo de história, tipo, por que eu vou fazer um filme dessa porra? E aí, ele tem os argumentos que ele deu, só que, meio que... No final das contas, nada disso impede que um filme exista, né? Esse que... Então, meio que... Assim... Não faz sentido? Por que que não faz sentido? Aí, meio que o argumento é não faz sentido porque esses jogos já se valem de uma linguagem cinematográfica, então, o que você faria é uma coisa um pouco menor que é só um filme que não tem a sua ação. Só que aí, você estaria dizendo que a adaptação de uma franquia, que geralmente seja uma franquia, ele necessariamente teria que seguir o material original, que não é uma verdade. De preferência, não, inclusive. Porque, né? Tem todas as valências que o videogame tem. É um diferente. diferente, mas... É... Cara, discordo bastante, viu? Acho que o grande pelo que, pelo menos, quando eu lembro, assim, de... Os problemas desses filmes é que eles não... No geral, né? É... No geral, não são jogos muito... Não são jogos muito legais, né? Não são filmes muito legais, né? No geral, assim, quando você vai pensando nos filmes. E aí, talvez, grande parte do problema desses filmes não é nem grana, tal, é essa expectativa e aí, provavelmente, eles não pegam esses filmes e colocam na mão de alguém que conheça, porque essa parada faz muita diferença também, né? Ou, não é tipo um jogador, mas alguém que tem uma ideia exatamente do que está rolando e conseguiu colocar a sua ideia a partir disso, né? Então, tipo, ele consegue... Aí vira mais uma coisa de referência que parece muito pra mim, não posso falar completamente errado, mas sempre quando eu vejo essas histórias assim, parece muito alguém que não sabe de nada, mas ele tem lá um consultor, aí o consultor fala pra ele, porra, tá ali, né? Tem isso, tem isso e isso, ele conta uma história que ele acha que é a história e coloca uns bagulhos juntos, sabe? Então, mas aqui é só o meu inventismo nesse momento. Mas ele assumir que a adaptação não seria boa por dar um ter gameplay não é meio que dizer que videogame não tem história boa? Não. É que assim, eu, assim, o que eu entendi foi, a diferença do Red Dead Redemption de um Faroeste qualquer é que ele tem gameplay. Aí se você tira a gameplay do Red Dead Redemption, ele vai se tornar um filme qualquer de Faroeste. o que eu não sei se é verdade porque eu não conheço a história do Red Dead Redemption pra dizer isso. Eu não sei se ele tem características que se eu pensasse no Red Dead Redemption quanto filme, se ele seria um um bom filme de... Isso aí, inclusive, é uma... é uma... você forçaria um pouco a barra, mas como ele se vale muito de... da cinematografia, você pode até pensar no caminho inverso, né? Tipo, ah, o Last of Us é um bom jogo, mas ele seria um bom filme se eu pensar nele enquanto filme? Por quê? Essa pergunta é boa. Porque quando você faz esse caminho inverso, você percebe que essa pergunta, no final das contas, é uma pergunta boa pra mostrar que isso não faz sentido. Porque ele não foi pensado como um filme. Ele usa da cinematografia pra contar a história dele enquanto videogame. Ou seja, ele não... você não consegue arrancar a gameplay daquele jogo e ter uma história. É necessário que exista a gameplay pra que aquela história faça sentido. Porque a gameplay, a mecânica do jogo, também faz parte do jogo. As sensações que você vai ter enquanto está jogando, também é uma contação de história. Só que é uma contação de história de uma forma diferente. Sacou? A maneira como você pensa em gameplay, você está contando uma história também através daquilo. Então, é... acho muito difícil. Cara, pra mim, esse assunto de separar, de adaptação, é um assunto muito legal. Muito legal mesmo. Eu sempre estou lendo sobre esse tipo de coisa. mas eu gosto muito principalmente do que o Deleuze fala porque a adaptação é muito legal porque você tem a oportunidade de você criar algo novo a partir de algo que existe. Então, o que seria uma adaptação boa? É uma adaptação que realmente não está preso às cordas de uma outra imagem. Não é a porra do simulacro, né? como que ele tanto bate. É realmente a oportunidade de você... Pô, beleza, tem uma história aqui, foi contada, sei lá, realidade de Redemption, eu vou pegar aquilo ali, mas eu vou colocar com outra pessoa que tem outra perspectiva e ela vai contar outra história. Se aquilo vai ser bom ou vai ser ruim, aí são outros 500. Mas teve esse fator criador, né? Que às vezes você percebe, inclusive, o Victor falou ali que teve essa questão do Kimetsu, esse lance da imagem é muito legal, porque a imagem é uma coisa que a gente é muito visual, mas a gente consegue manipular a imagem de diversas formas diferentes, né? Então, quando você está fazendo um quadrinho você está manipulando a imagem de uma forma, quando você está fazendo um videogame você está manipulando a imagem de outra forma, quando você está fazendo um cinema você está manipulando a imagem de outra forma, né? Então, e às vezes fica um pouco difícil de fazer sentido na cabeça das pessoas que isso, essas valências, o grande lance maneiro delas é que elas são distintas e elas vão contar sempre algo diferente, por mais que eu tenha um quadrinho, um jogo e um filme sobre aquilo, né? Então, é bem interessante, é um assunto que eu particularmente gosto, por mais que a grande maioria das discussões em relação à adaptação é pensar numa história enquanto um produto, né? Então, essa adaptação não é boa porque tem aquela fala lá no livro e aí no filme não tem. Essa adaptação não é boa porque não tem aquela cena do mangá no anime, enfim, né? Não está pensando no tudo, está pensando exatamente naquele momentinho ali e não tem exatamente aquilo e não é tão bom. Ou então é o clássico que o Marco sempre usa, né? Uma boa adaptação é que pega o original e eleva ele. Veja lá o que você quer dizer. Ou seja, tem uma cena de uma luta estica a luta, dá mais significado para aquela luta. É como se três socos a mais fossem mais importantes do que um soco só. A ação do leitor é diferente enquanto a ação da pessoa que está assistindo, né? Então, enfim.